Promessa é promessa, Rosie. Não importa se isso aconteceu há muitos anos. Ora, seu próprio pai não poderia fazer isso por você. Porque sei que o papai não tem responsabilidade e maturidade suficiente para essas coisas. E o pior é que ela está certa, Rosie. Sempre falaram muito de você, que sabia honrar as promessas. Contudo, parece que você está querendo pular fora. Talvez tenham me enganado. Talvez a mamãe estivesse certa. Para nunca confiar nas pessoas. Puxa, mas que merda, hein, Rosie. Está bem. Está bem. Vou fazer essa porra de festa. Tomou a decisão certa? Amanhã falaremos mais sobre isso. Vocês viram. O poderoso trolo está sempre com um passo à frente. Enfim, Irmandade das Trevas apareceu. Ainda que algumas de vocês não estejam vestidas de forma adequada. É muito curioso você ficar nos criticando. Já que a única mortal do grupo. Isso de Irmandade das Trevas é ideia sua. E Lorde das Trevas é nome do seu gato. Vê-se e relaxa. Sabia que você parece a irmã da sua própria mãe. Sombria. Já me confundiram com o meu irmão. Posso até tolerar vocês. Mas aquela ali é de luscar. O que foi? Não fiquei bem te vestido, Rosa. Isso é uma Irmandade das Trevas, Damiana. Não um grupo de líderes de torcida. Não gosto muito de vestir preto. Eu sou meio fada. Lembram? Veja. Penélope Júnior. Um velho conhecido nosso. A pessoa que ajudou você a nascer. O professor Ed. É. Vejo que Penélope Júnior se tornou um garotão saudável. Eu sou uma menina. Seu nerdão boboca. Ela se comporta como um moleque. Mas temos certeza que ela é uma menina. Ao contrário de Rosia Marie. Ela não tem pinto. É. Você se tornou o maior cientista do país. Mas a sua vida amorosa não foi lá essas coisas. Agora só me dedico a ciência. Deixei aquela história da flor de lótus para trás. Mas será mesmo? Bipe. Bipe. Fique quento. Roubo. Marlene. Você ficar me perseguindo até no trabalho foi demais. Caia fora daqui. O chefe pode não gostar de te ver aqui. Talvez ele queira. Ouve dizer que ele está procurando uma secretária. Certo. Bem. Eu candidato ao cargo. Assim evito que sirigaitas fiquem dando em você. Puta que pariu. Me pergunto aonde o Jorge estará. Puta que pariu. Não acredito que esqueci de pôr gasolina no carro. E agora vou ter que empurrar o carro até o trabalho. Como sou boboca.